Agora há pouco, no fim da tarde, caiu parte de um palco durante uma festa de Natal para crianças, um shopping em Belém, no Pará. Depois do forte temporal, a estrutura desabou. Parte de uma tenda caiu sobre os pais e crianças que assistiam ao show do Bita, um grupo infantil. Teve corre-corre, mais de 30 pessoas, entre elas e uma grávida, tiveram ferimentos leves. Três pessoas foram encaminhadas para um hospital.